Galera, eu sou o Gabriel e eu tô na área. Galera, hoje é dia do Papo Nerd, um momento onde a gente sempre traz aqui teorias, notícias, curiosidades de uma forma bem bacana e com bastante conteúdo. E hoje vamos falar aí sobre essa baita notícia, né? A Marvel acertou aí o retorno do Nicolas Cage ao papel aí de motoqueiro fantasma. E isso segundo aí uma das maiores insiders da atualidade. O ator acertou aí o seu retorno, a My Titan Shine Hello afirmou aí que tá feliz aí com o retorno do ator ao papel de motoqueiro fantasma. Enquanto isso também, né? O outro insider conhecido, o Can We Get It Sun Touch, ele complementou aí a notícia afirmando que veremos mais cedo aí do que a gente esperava o Nicolas Cage como motoqueiro fantasma. Será que veremos ele aí em Deadpool 3, galera? Será que tem espaço pra ele lá em Deadpool 3? E com esse possível debut aí do motoqueiro fantasma, um antigo rumor, ele retornou com muita força, galera. Em 2021, o insider Mamie Domain, ele afirmou aí que o grupo de heróis sombrios dos quadrinhos, os filhos da meia-noite, iriam debutar em algum momento aí no futuro da Marvel. Era até esperado que isso aconteceria em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Porém, as várias trocas na direção atrapalharam a introdução desses personagens. Além disso, a equipe ainda não tava completa. Mas agora, com o debut do Botoqueiro Fantasma, é possível que a gente veja esse grupo. E finalmente, né? A gente veja ele completo. Se seguimos os quadrinhos, vamos ter aí o Cavaleiro da Lua, que já teve até a sua série no UCM. Vamos ter o Cavaleiro Negro e o Blade juntos também. Além do Doutor Estranho e do Motoqueiro Fantasma. E também do Justiceiro. A gente deve ver o Justiceiro debutando aí no UCM na série do Demolidor. Então, toda essa equipe unida e junta. Eu acho que vai ficar bem bacana aí em live action aí no UCM, né, galera? Então, galera, foi isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique ligado que a gente sempre vai estar trazendo aí notícias de One Piece que estavam bombando. Vamos trazer notícias também da Marvel. Tá saindo várias notícias dessa refopulação que a Marvel tá fazendo aí também. Então, muito obrigado. Até a próxima. E falou!